Voltamos agora com os chefes de Estado do Mercosul já reunidos no edifício sede do bloco em Montevideo, no Uruguai. Este é o momento que os líderes utilizam a palavra para descrever o andamento das ações de cada país neste semestre no contexto do Mercosul. Quem está com a palavra é o presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, lembrando que Tabaré Vásquez é o anfitrião desta reunião de cúpula do Mercosul. Vamos acompanhar. O certo é que seis meses podem ser muito e os seis meses transpassados desde a nossa última reunião são estas provas desse fato. Somente para citar dois fatos bem pontuais, 18 de julho passado, data da cúpula anterior que teve o seu lugar em Assunção, Mário Alberto Benítez, a quem dou as boas-vindas a este conselho, ainda não era efetivado como presidente do Paraguai. E aí faltavam um pouco mais de três meses para as eleições brasileiras nas quais Jair Bolsonaro consagrou-se presidente desse país. Argentina e Uruguai não celebraram nesse período processos eleitorais, mas os celebrarão no próximo ano. E acredito que pela primeira vez na história das nossas nações como Estados soberanos e irmãos argentinos e uruguaios iremos celebrar na mesma data. Destacou a palavra celebrar, porque realizar eleições é, mais além dos resultados das urnas, uma celebração da democracia e da cidadania. E no Mercosul, este projeto e esse processo de integração, a que sempre está sendo criticado, às vezes nós mesmos o fazemos, são os países do Mercosul, os cidadãos, aqueles que escolhem os seus governantes. Felizmente acontece dessa forma. Para que a democracia seja autêntica, não basta somente de que os cidadãos possam votar periodicamente, mas sem o voto, o cidadão, não existe democracia. Que os nossos governos sejam eleitos de forma democrática não é pouca coisa. Nesse contexto desse fenômeno multidimensional, complexo, contraditório, o qual chamamos de globalização e que, de acordo com alguns especialistas nessa área, poderia caracterizar-se este como Sigmund Bauman, um poder que você tirou do peso da política, que era uma política sem poder, despojada de poder. Também um compromisso para continuar seguindo a frente na construção dos nossos sistemas de integrações regionais. Não existe destino e solidão neste mundo globalizado para nenhum país, por maior que ele seja. Um sistema esse que não é e não será perfeito, mas que tem o mérito de existir na possibilidade de tornar-se o melhor, de fazer-se ser o melhor. Amigos e amigas, o senhor ministro de Relações Exteriores do Uruguai nos informa pontualmente sobre a nossa gestão, sobre a presidência para o tempo desse bloco, que faz exatamente seis meses recebemos do Paraguai esse posto e que hoje, com grande prazer, acederemos à República Argentina. Não iremos repetir o que já falou nosso companheiro Rodrigo Novoa com relação à melhora do comércio na zona, a revisão das taxas de juros comuns, a reforma e continuidade do fundo para o Mercosul, a rede de inovação de fundo de agricultura familiar, o fomento das micro, pequenas e médias empresas, o orçamento único do Mercosul, a dimensão trabalhista social de direitos humanos do nosso bloco regional, a sua agenda de relacionamento externo e regional e extra-regional, na qual se destaca as negociações comerciais e os diálogos que estão sendo levados com países, ou mesmo blocos de países. Mas, sim, eu lhes peço, por favor, me deixe compartilhar com vocês algumas considerações a esse respeito. Primeiramente, e tal como expressamos ao assumir a presidência pro tempore, que as ações destacadas não foram improvisadas, senão que estão presentes dentro de uma estratégia de construção do Mercosul, fundada esta nos nossos valores e princípios, na nossa fundação, plasmados no Tratado de Assunção de 1991, mas também, e tendo em conta os 27 anos transpassados, transcorridos disso, o que somos hoje, o que queremos ser e o que podemos ser, e como poderíamos ser também. A forma sincera com as quais nos tratamos e a forma de caminhar em conjunto sobre o que tanto insistimos. O segundo termo, e claro, vinculado ao anterior, é de que os avanços constatados em cada uma das áreas vistas anteriormente, são estas consequências de compromissos compartilhados e de esforços conjuntos, os acordos possíveis, assim como falávamos também em oportunidades anteriores. Certamente que existem aspectos nos quais existem, claro, atrasos, ou que poderíamos talvez avançar muito mais nesses déficits e desafios, também os tomamos para nós e trabalhando em conjunto para superá-los o fazemos. O Mercosul não é e nem será perfeito. Provavelmente, talvez, nem o que cada um de nós, de forma razoável, desejasse para esse bloco espera dele, ou seja, mas ainda assim é o melhor que aqueles os quais o integramos, conseguimos construí-los de forma conjunta em um contexto dinâmico e sempre complexo e deste mundo. O terceiro termo, e dado de que as relações externas estão ocupando um espaço preponderante nas agendas do Mercosul, permitam-me dizer-lhes, bem-vinda a essa preponderância, bem-vinda seja a aproximação, os diálogos, as negociações em curso com outros países ou blocos regionais, mesmo que nenhum deles seja simples, compulsa uma fórmula instantânea, e alguma seja especialmente tediosa e possa parecer interminável, inconcluível. Em todos os casos, estamos dispostos a explorar as possibilidades em termos e prazos razoáveis, mas nenhum de nós estamos dispostos a perder tempo em assinar qualquer acordo. Um quarto e último termo, com relação a outros assuntos também, que possam resultar impossíveis, claro que se tornam impossíveis, nesse curto período que tenho para falar-lhes, eu gostaria de dirigir-me a vocês sobre um aspecto que acredito seja substancial do Mercosul. Estou me referindo ao seu componente humano, à sua dimensão social. Eu acredito de grande importância, ainda que nos passados 15 anos a pobreza diminuiu de forma significativa na nossa região, os níveis de desigualdade estão sendo mantidos, em alguns casos até aumentam, e se a pobreza é algo que dói, também a desigualdade dói. Da mesma forma, aqueles que a sofrem e desqualificam a sociedade no seu conjunto e hipoteca, muitas vezes, a sua governabilidade. Para progredir, não basta criar consumidores, temos que formar cidadãos. E a cidadania não é ter poder de compras e ter mais, senão que é um sistema de direitos, mas de responsabilidades, fundamental este para a dignidade e o bem-estar de cada um de nós, e a convivência de todos, e para a democracia. Marcada para esta terça-feira, a 53ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul deve focar as negociações. A integração não tem ao ser humano como cerne e objetivo, se não é clave da cidadania e da democracia, na sua base não há sentido para ela. Poderia ser simplesmente uma sigla, um cronograma de reuniões, um arquivo com documentos, mas não teria conteúdo que trazer, que aportar. Nós queremos um Mercosul que tenha conteúdo a dar com países fortemente democratizados e que respeitem essa democracia. Amigos e amigas, por realizar-se nessa data, o nosso encontro de hoje possui um certo componente de despedida de fim de ano. Não é estranho que isso aconteça a cada 12 meses, mas não somente estamos despedindo a este ano, mas também estamos despedindo a um presidente de um Estado-partido do Mercosul que em poucos dias conclui o seu mandato. Seria torpe, não seria oportuno ignorar as circunstâncias nas quais o senhor Michel Temer acedeu e desempenhou a presidência da República Federativa do Brasil, mas seria uma estupidez da nossa parte desconhecer o seu demonstrado compromisso com o Mercosul. Somente para citar alguns casos concretos na criação do grupo de assuntos de regulação e de iniciativas facilitadoras de comércio, a revisão das taxas externas comuns, dos juros externos comuns para o setor químico, os acordos para a reforma e continuidade do FOSEN e o processo de negociação do processo Mercosul e União Europeia. Nós saudamos de coração ao presidente Temer no que é a sua última participação, encabeçando a delegação da Irmã República Federativa do Brasil. Para ele, então, peço um grande aplauso. Na pessoa do senhor presidente da República Argentina, o senhor Maurício Macri, saudamos a essa irmã, República Irmã, que a partir de hoje e que a partir dos próximos seis meses irá exercer a presidência para o tempo do nosso bloco regional. E eu me atrevo aqui a expressar-lhe, senhor presidente, com o afeto que tenho pelo senhor, que vocês podem contar com o nosso trabalho para esse trabalho que todos nós desejamos seja um grande êxito. Saudamos a todos vocês, assim como aqueles fundamentais anônimos que se fazem presentes, que sem a convicção e perseverança dificilmente cumpririam o seu objetivo se não estivessem aqui, se não que para discursar, mas também para ajudar na integração para que possamos evoluir nisso. Muito obrigado. Le dou a palavra ao senhor presidente Maurício Macri. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. Senhores chefes de Estado, amigos, é uma alegria estar novamente aqui em Montefidel, querido Tabaré, e gostaria de agradecer a hospitalidade, como sempre, para abenizar o governo uruguaio e a sua presidência pro Tempore durante esses seis meses. Nesse momento desafiante, desafiador do mundo de mudanças velozes, temos que ver uma oportunidade para nos voltar a situarmos como bloco em face do mundo, sem temor, como dizia o presidente Tabaré, para reconhecer coisas nas quais não podemos avançar. E há outras que podemos ainda consolidar mais. Como o Mercosul, estamos chamados a ter um papel ativo, estar à altura das grandes transformações globais. Os argentinos estamos convencidos de que a integração da nossa região no mundo é fundamental. Há poucos dias, celebramos a primeira cúpula do G20 na América do Sul e levamos uma visão do Sul, procurando transmitir aspirações e preocupações regionais. E fizemos isso com o espírito de mediação, de boa-fé, fomentando o consenso e o diálogo, como ficou refletido no comunicado dos líderes e nas mais de 50 reuniões ao longo de todo o ano. Colocamos as necessidades das pessoas em primeiro lugar, com um foco no desenvolvimento, na equidade e na sustentabilidade. Impulsionamos uma agenda carregada de atualidade e de futuro. A infraestrutura para o desenvolvimento, o futuro do trabalho, um futuro alimentar sustentável e o apoderamento das mulheres. Não fugimos dos tópicos nos quais predominava um clima de tensão e desacordo. Insistimos no caminho do diálogo e alcançamos o consenso que será um legado valioso para as futuras presidências. Eu tenho a forte convicção de que, por meio do diálogo, da ação coletiva, é que vamos poder afrontar os principais desafios regionais e globais. Por isso, convido vocês a continuar apostando, como o senhor presidente dizia, no Mercosul, um Mercosul aberto e integrado no mundo. Que seja um espaço para que os empreendedores e as pequenas e médias empresas invistam e desenvolvam todo o potencial da nossa região. Por uma zona onde a criatividade e o talento sejam os motores de crescimento inclusivo e de desenvolvimento. Esta é a segunda oportunidade que eu tenho de presidir o Mercosul pro tempore. Da primeira vez, nós propusemos adaptar-nos às realidades do século XXI e avançar numa ambiciosa agenda externa de negociações. Quero agradecer pelo apoio recebido naquela ocasião e sinto que esse consenso que alcançamos foi sendo cristalizado nas suas presidências. Hoje, quero renovar essa visão e o compromisso absoluto da Argentina com o Mercosul. Temos que redobrar os esforços na nossa agenda externa. Nestes anos, nós avançamos como nunca no acordo com a União Europeia. Em acordos com a União Europeia, estamos mais próximos hoje do que nunca antes. Mas não foi o único. Temos várias negociações em andamento com blocos e países. Temos múltiplas opções para projetar a nossa inserção internacional e o Mercosul é a plataforma que escolhemos para sair juntos ao mundo. Por isso, mais uma vez, convido todos vocês a deixar para trás qualquer debate improdutivo existencial e focar os nossos esforços em modernizá-lo para que siga melhor para os tempos que vivemos. Ainda falta muito trabalho a fazer. Temos que continuar avançando sobre questões concretas referentes à nossa integração com franqueza e sem vacilar para alcançar resultados que beneficiam as pessoas. Assim, nosso projeto de integração será um instrumento de vanguarda capaz de adaptar-se à dinâmica das mudanças regionais e globais. reflexo dessas mudanças, desses avanços e a convergência na Aliança do Pacífico, que vai nos permitir construir uma região produtiva com costas para os dois oceanos, e ser um polo de crescimento mais dinâmico do mundo, um dos polos. mudando de assunto, a região enfrenta uma crise humanitária que requer esforços imediatos, não só para resguardar os direitos de milhares de venezuelanos ou milhões de venezuelanos que fogem da fome, da violência e da falta de oportunidades, mas também da dura repressão do seu próprio governo. Uma ditadura que levou a cabo um processo eleitoral fraudulento, destruindo a democracia sob bandeiras que tanto mal fizeram à nossa região. Devemos continuar trabalhando incansavelmente e de forma coordenada para a liberação dos presos políticos, o respeito aos direitos humanos e à restituição da democracia na Venezuela. Para finalizar, também gostaria de cumprimentar especialmente o presidente Michel Temer na sua última participação na Cúpula do Mercosul, agradecer, como fez o presidente Tabaré, por todas as contribuições feitas e também ao presidente Tabaré pela sua liderança nesta presidência pro-tempore e o grande trabalho do Uruguai durante esses meses. Será uma grande honra assumir novamente esta presidência. Acredito firmemente que os passos de integração e modernização que estamos dando vão terminar, vão mostrar como resultado um grande benefício para a nossa gente, com grande progresso, redução de pobreza e a geração de trabalho genuíno nos nossos países. Muito obrigado. Agradecemos a intervenção do senhor presidente da República Argentina e passamos a palavra ao senhor presidente da República Federativa do Brasil. Presidente Tabaré Vásquez. Presidente Maurício Macri, Presidente Marito Ábido, Presidente Evo Morales. Eu começo naturalmente agradecendo ao presidente Tabaré, não só a sua gentilíssima acolhida, como as suas gentilíssimas palavras. No momento em que sabem todos, eu deixo a presidência da República após a manifestação da soberania popular. e a manifestação da soberania popular brasileira que elegeu um novo presidente para a República Federativa do Brasil. De tal maneira, eu gostaria de agradecer os palavras. E naturalmente, os aplausos que se seguiram à provocação do presidente Tabaré, revelando uma fraternidade que nós conseguimos construir aqui ao longo das várias reuniões. E é interessante, presidente Tabaré, que a fraternidade, no sentido que lhe emprestou a Revolução Francesa, porque quando a Revolução Francesa lançou os dísticos liberdade, igualdade, fraternidade, claro que liberdade e igualdade são logo detectáveis e definíveis. A ideia de fraternidade não encerra apenas a questão de laços de parentela, de parentesco, mas revela também a identidade entre as pessoas, pessoas que pensam da mesma maneira, que professam a mesma fé, no caso particular do Mercosul, de pessoas que enaltecem a democracia, enaltecem os direitos individuais, os direitos humanos, o diálogo como sintoma de composição de interesses. E esta fraternidade é que nós pudemos construir, penso eu, aqui no Mercosul. E, portanto, quando eu deixo esta convivência, eu a deixo coletivamente, mas espero não deixá-la individualmente. Ou seja, nas ocasiões que os senhores forem ao Brasil, ou que eu tiver, como turista ainda, a oportunidade de vir a Uruguai, a Argentina, ao Paraguai, a Bolívia, eu espero poder, naturalmente, cumprimentá-los e visitá-los. De modo que, como dizia o presidente Macri, como disse o presidente Tavares, nós podemos dizer que nós devolvemos, na verdade, direção ao Mercosul. Nos últimos tempos, recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias, da geração de empregos em nossos países, da criação de oportunidades para todos. Afinal, recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores. E eu começo pelo plano econômico, porque nós, afinal, respondemos sempre com mais comércio e mais investimentos. Respondemos com mais integração, que é exatamente nisso que nós acreditamos. E, convenhamos, que não vai, nestas afirmações, nenhum exagero retórico. trata-se de reconhecimento puro e simples de uma realidade que nós vivenciamos. Porque, juntos, nós soubemos traduzir nossos compromissos com a abertura e a responsabilidade em avanços concretos, sempre, naturalmente, na escuta atenta, atentíssima, dos diferentes segmentos de nossas sociedades. não será demais recapitular, embora já foi dito, ao menos em parte, do que nós, como Mercosul, conquistamos em tão pouco tempo. Eu, quando cheguei ao governo, presidi o Mercosul, presidente Macri, e, sequencialmente, eu presidi a instituição, agora, Vossa Excelência, presidente Tabaré, e, antes, também, o presidente do Paraguai. E, em todos os momentos, nós verificamos essa identidade de propósitos, especialmente, aquilo que se iniciou ao tempo do presidente Macri, quando houve um empenho extraordinário para que fizéssemos os vários acordos internacionais, a começar com o acordo com a União Europeia. Deu-se um ponto de partida naquele momento que nós todos prosseguimos ativamente, como fez Vossa Excelência, agora, no seu período, no seu mandato. E nós esperamos que, retornando agora ao presidente Macri, quem sabe, durante o seu mandato, nós consigamos, em definitivo, fechar a negociação com a União Europeia. Mas, de fora, parte isto, convém ressaltar sempre uma coisa que foi muito marcante, pelo menos para nós, no Brasil, porque eu sempre digo que, na nossa Constituição, nós temos uma regra, portanto, obrigatória, de que toda política pública brasileira deve levar em conta uma aliança latino-americana de nações. E eu me recordo que, na Cúpula de Lima, conversando, Cúpula das Américas em Lima, conversando com o presidente Marco, com o presidente Penha Neto, com o presidente Pinheira, também com Vossa Excelência, eu invocava esse dispositivo e dizia, olha, nós precisamos reunificar os países todos latino-americanos. E foi em função destes diálogos que nós tivemos que todos nós do Mercosul e da Aliança do Pacífico resolvemos, por provocação até do presidente Penha Neto, fazer uma reunião no México, onde se deu uma declaração conjunta de Mercosul e Aliança do Pacífico. Penso que foi um grande passo que se deu precisamente sob o seu mandato, sob a sua gestão. E isto tudo tem resolvido várias questões internas, nós fizemos há pouco tempo uma grande aliança com a Colômbia e um grande acordo de livre comércio com o Chile, evidentemente não envolvendo as questões tarifárias que são típicas do Mercosul. Mas tudo isto promoveu exata e precisamente esta aliança sólida entre o nosso país e os países que eu acabei de mencionar. Não posso deixar também de dizer que também nós não nos limitamos apenas a nossa região. Nos vários mandatos que se deram no Mercosul, nós compartilhamos uma visão, essa visão do Mercosul aberta, portanto, lançamos ou revigoramos as tratativas com o Canadá, com o Singapura, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia, Líbano, além da Associação Europeia de Livre Comércio. Portanto, nós, além de seguirmos avançando nos entendimentos com a União Europeia, abrimos outros campos e outras alianças que possamos realizar. Portanto, V. Exª também ressaltou muito bem a questão da micro e pequena empresa que, naturalmente, tendo em vista as várias reuniões do Mercosul. Eu penso que nos vários países, inclusive no nosso, nós cuidamos de levar adiante essa questão do prestigiamento da micro e pequena empresa, que, de resto, tornou-se também uma obrigação da própria Constituição brasileira. E, agora, nós vamos, cada vez mais, pensar no memorando de cooperação comercial com a União Econômica Euroasiática. Então, nós, com isto, estamos revelando que nós abrimos o Mercosul e esta tem que ser a tônica do Mercosul. Nós temos que ter, em face da globalização, uma abertura cada vez mais eficiente. Mas, em finais palavras, embora tenha sido um pouco repetitivo, mas, em finais palavras, eu quero agradecer muitíssimo a convivência fraterna, amigável, civicamente adequada que tivemos ao longo desse período. Portanto, ao me despedir, faço, digamos assim, coletivamente, mas depois o farei individualmente. Muito grato pelas suas palavras e pelo apoio de todos. Agradecemos a palavra do senhor presidente do Brasil. E agora, damos a palavra ao senhor presidente do Paraguai, Dom Mário Abdo Benítez. O que foi? Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia, senhor presidente pro tempore do Mercosul. Caro amigo Tabaré Vásquez. Muito bom dia, senhores presidentes, colegas, amigos, senhores ministros, senhoras e senhores. Para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação poder compartilhar pela primeira vez como presidente da República do Paraguai, desta mesa de trabalho que está constituída a partir do trabalho e de um tratado realizado na cidade de Assunção. E eu agradeço sinceramente ao presidente Tabaré pela recepção calorosa na cidade de Montevidéu. Parabenizando-o pelo excelente trabalho realizado durante o exercício da presidência pro tempore em nosso bloco, desejando-lhe muito sucesso e também ao presidente Maurício Macri que terá a responsabilidade de presidir nosso bloco durante o próximo período. E coincido com o presidente Michel Temer no que diz respeito ao período histórico que teremos para aprofundar laços com o mundo através da Aliança do Pacífico, da União Europeia, avançar com a União Euroasiática, avançando também com a União Euroasiática, com tratados de livre comércio. Acredito que a integração é o caminho para o desenvolvimento de nossos povos e, utilizando as palavras do senhor presidente Maurício Macri, precisamos ganhar o mundo conjuntamente. Saudações especiais e cheias de gratidão ao senhor presidente Michel Temer. Uma vez, sendo esta sua última cúpula como presidente do Brasil, aproveitando para agradecê-lo por sua amizade, por seu comprometimento em termos de integração, fortalecimento do Mercosul e expresso a gratidão do povo paraguaio em relação ao senhor, mesmo durante este curto tempo de trabalho que tivemos junto, percebemos o compromisso no trabalho junto com a República do Paraguai, que será sempre a sua casa, senhor presidente. nosso governo tem levado adiante um projeto de mudanças ambiciosas, talvez características de uma sociedade de um país com população jovem como a do Paraguai, olhando adiante, assumindo compromissos frente ao futuro e contando com o apoio e o acompanhamento de uma sociedade cada vez mais protagonista e presente no debate. Defendemos uma convivência nutrida por um debate saudável, enriquecedor e construtivo. conscientes de que a unidade não implica uniformidade, pois as diferenças mostram, evidenciam o valor de cada ideia e da diversidade de pensamentos enriquece grandemente o debate. Da mesma forma que todos os cidadãos da nossa região, os cidadãos do Paraguai têm se despertado e pedem que não sejamos indiferentes às suas queixas tão justas. Eles exigem que enfrentemos a corrupção, a impunidade e que construamos, elaboremos políticas inclusivas que evidenciem a equidade entre nossas sociedades. Estamos comprometidos a partir do slogan de campanha que assumimos onde o Paraguai é do povo. E por que não pensar no Mercosul para o povo? Acreditamos num Paraguai inclusivo, mais justo, mais solidário e que tenha a consciência de que transformar o país demanda um esforço coletivo e, por conseguinte, uma corresponsabilidade junto a todos os setores da sociedade. A soberania paraguaia manifesta a sua disposição em assumir esse desafio histórico e agora estabeleceu um roteiro de ações honestos que busquem tornar viável a premissa de um país de oportunidades. Senhor presidente, caros colegas, nessa ocasião, renovo o compromisso do Paraguai de ser um protagonista ativo rumo à construção de uma verdadeira integração nacional. Este desafio foi assumido e prevê a complementaridade entre nossas economias e o fortalecimento da conectividade a partir de infraestruturas que nos tornarão mais competitivos. Para o Paraguai, a integração regional é um imperativo e não apenas uma opção. Nos processos de integração, as fronteiras não mais nos separam, mas nos unem, pois podemos construir de forma respeitosa a realidade autônoma de cada país baseada em interesses compartilhados. Há quase três décadas onde realizamos esforços comuns e que contou com acertos, dificuldades, nos trazem experiências enriquecedoras e nos fazem refletir sobre os novos desafios gerados por mudanças de paradigmas e pela própria evolução da humanidade. Apesar das inevitáveis críticas, os avanços realizados pelo Mercosul nos âmbitos econômico e comercial são evidentes e devem ser otimizadas para o desenvolvimento. A diversificação e ampliação de nossas trocas econômicas e comerciais são, portanto, fundamentais. Temos casos de sucesso em nossa integração em termos de cadeias produtivas, isso ligado a países como Argentina e Brasil, produtos do Brasil e da Bolívia que navegam pelas nossas águas e que chegam aos mercados ao redor do mundo. Nós utilizamos os portos uruguaios e argentinos para o transporte de nossos produtos. Além disso, o comércio intra-Mercosul teve um aumento significativo nos últimos anos e o mesmo tem acontecido no que diz respeito aos investimentos. Esse potencial deve, portanto, ser valorizado para fortalecer a integração produtiva para que tenhamos como aproveitar cada vez mais nossos fatores de produção e capacidade de consumo em nossos mercados para que o Mercosul seja considerado como sendo uma das estruturas mais competitivas do mundo. Precisamos impulsionar mecanismos para a facilitação do comércio, implementando o acordo da Organização Mundial do Comércio de forma a melhor configurar aspectos de indústria, conectividade, de comércio que possam responder ao tamanho e às especificidades de nossa geografia. O papel de uma pactuação política e acordos entre o Mercosul deve evidenciar e promover a democracia, as liberdades entre cidadãos, o respeito aos direitos humanos e o exercício pleno por parte de seus cidadãos e políticos. Evidenciados em seus direitos cívicos e políticos, o Mercosul deve atender aos desejos dos cidadãos, ao desejo de uma institucionalidade, sempre analisando com responsabilidade o que se requer em termos funcionais. Seguindo essa linha, temos a tarefa de revisar, atualizar órgãos e funções que existem em sua estrutura. Isso a partir das demandas ligadas à evolução natural de nosso processo. Isso no que diz respeito ao que o Paraguai reivindica como sendo um dos principais pilares para a integração regional, ou seja, a redução das assimetrias, respondendo as particularidades de cada Estado-parte. É necessário também um tratamento diferenciado baseado nos tratados de Montevidéu de 1960 e de 1980. É essencial, portanto, para a evolução de nosso processo de integração. É também discutível que a diferença entre nossas economias deve ser atendida de forma conveniente para o desenvolvimento das capacidades, para que tenhamos como assumir compromissos e também aproveitar as oportunidades geradas pelas dinâmicas integracionistas. Neste sentido, defendemos uma pronta entrada em vigor do Focentos e, uma vez, constitui-se numa imprescindível ferramenta para o desenvolvimento e convergência estrutural entre economias e regiões com necessidades especiais no Mercosul. Da mesma forma que os fundos estruturais, as medidas comerciais com tratamento diferenciadas são plenamente justificáveis, pois permitirão o desenvolvimento produtivo e as trocas comerciais entre parceiros que possuem características dispares. O Paraguai faz um chamamento especial sobre a preeminência dos direitos adquiridos nesse âmbito por se tratar de algo essencial para seu progresso em condição de país de menor desenvolvimento econômico e de país em desenvolvimento sem litoral. O Mercosul, em seu último período, tem assumido importantes compromissos em termos de relações exteriores e está agora tramitando processos e negociações ambiciosas com atores mundiais ligados ao comércio mundial. Apoiamos, portanto, todos os esforços realizados sempre que tenham o objetivo genuíno de ampliar e diversificar as fronteiras comerciais do Mercosul e permitam, portanto, um maior acesso aos mercados internacionais, à captação de capitais e de conhecimentos estrangeiros. Manifesto aqui o meu sincero desejo de que, no ano de 2019, o Estado plurinacional da Bolívia se torne um membro pleno do Mercosul. Senhor presidente, caros colegas, para o Paraguai é inegável o destino político que busca se tornar um centro de interconexão regional que capitalize positivamente o que o célebre escritor paraguaio Augusto Rabastos chamava de ilha rodeada de terras. Façamos, portanto, e como mencionei anteriormente, com que as fronteiras possam unir nossas sociedades e se tornem vetores de convivência e fatores de desenvolvimento. Construamos pontes e não mais muros. E, finalmente, espero que essas palavras valham para ratificar meu compromisso de lealdade junto aos princípios evidenciados pelo Espírito da Carta e do Tratado de Assunção. estamos aqui para oferecer nossos melhores esforços em prol de uma integração ampla, generosa, ambiciosa e que permita aos nossos povos concretizarmos nossos ideais ligados ao bem-estar e ao desenvolvimento. Muitíssimo obrigado. Agradecemos as palavras do senhor presidente do Paraguai e passamos a palavra ao senhor presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, senhor Evo Morales. Muito obrigado. Irmão Tabaré Vásquez, presidente do Uruguai, presidência pro Tempo e do Mercosul, presidente da Argentina, do Paraguai, do Brasil, delegações do Chile, do Equador, Colômbia, Peru, e todos os convidados especiais para este evento tão importante do Mercosul. Gostaria de cumprimentar, cumprimentá-los pela grande hospitalidade do doutor Tabaré e do povo uruguai. Estar aqui em Monte Fidel, no Uruguai, sempre é uma fonte de inspiração, porque estamos na terra do grande escritor Eduardo Galeano. Sua literatura recuperou as grandes lutas libertárias dos indígenas durante a colônia, inclusive durante a república. Essa luta indígena pela nossa identidade, nossa dignidade, mas basicamente pela nossa soberania, a nossa independência. que venimos de tantas lutas para esta parte, até agora, para esta parte da América. Irmãos e irmãs, muito obrigado, como sempre, por permitir-me participar desses grandes eventos. Irmão, o presidente Macri dizia, falava sobre uma crise humanitária, uma crise provocada pelo consumismo, por luxos de grupos, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. E fazemos política, uma política como ciência do serviço. Fazemos política como esforço, compromisso e sacrifício, procurando a fraternidade, como dizia o nosso irmão presidente Temer, do Brasil, igualdade, fraternidade e liberdade. essa é uma luta da humanidade e, por isso, nesses tempos com problemas econômicos, o Mercosul deve estar mais unido, deve se tornar um espaço de modelo de troca comercial e eu compartilho as intervenções daqui e de outros continentes. infelizmente, somos vítimas de guerras comerciais, às vezes, vítimas de concentração de riqueza em mãos de poucos e, nem na América do Sul, nem na América Latina, nem no mundo, não faltam riquezas, sobram riquezas. Infelizmente, a riqueza está mal distribuída e, por isso, a pobreza, extrema pobreza. Então, como propor programas sociais que não só respeitam os direitos individuais, mas também os direitos coletivos? Como ressaltar e compartilhar experiências de gestão para continuar reduzindo a extrema pobreza, a pobreza no mundo? E o Mercosul deve ser para nos unir, para nos integrar e não para nos expulsar. Ele deve se tornar um espaço para, de muita ajuda e não para nos marginar. Quero aproveitar esta oportunidade, irmãos presidentes e todas as delegações presentes, para dizer que bom seria constituir como o Mercosul o Unasul, que quase todo o Unasul está aqui presente, ou seja, construir um espaço entre os nossos economistas, os nossos planejadores, talvez os principais, os líderes dos bancos centrais da América do Sul, ministros de Economia e Planejamento, nesse grupo permanentemente reunindo-se para prever os problemas que possamos ter daqui a quatro, seis ou dez anos na parte econômica. Como podemos evitar que se apresentem problemas entre os países? Respeitando cada país, a soberania de cada país, as decisões de cada país, cada país tem suas características, alguns países crescem graças ao investimento privado. Isso nós parabenizamos. Por exemplo, muitos crescem justamente por causa do investimento do governo, do Estado, acompanhado pelo setor privado. Investimento privado nacional e internacional também estão garantidos na Bolívia pela Constituição, acompanhado por outros investidores, como associações, cooperativas. todos temos o nosso modelo produto das eleições que respeitam as diferenças. Mas, ou seja, não só como evitar e acabar com a pobreza, reduzir a pobreza, mas também destacar, ou seja, fazer com que o Mercosul seja um modelo de integração para o bem dos nossos povos. Esse é o grande desejo que nós temos como Bolívia e gostaria de dizer a todos vocês, irmãos e irmãs, a nossa experiência vivida. Na experiência vivida, como vimos que é importante a solidariedade, a complementariedade em alguns ramos, vai ser importante inclusive a competitividade. Essa é a nossa experiência. Mas também, como América do Sul, como Mercosul, pelo menos no caso boliviano, nós começamos a importar tecnologia para dar valor agregado aos nossos recursos naturais. Às vezes, nós comunicamos por telefone com o presidente Macri para que rapidamente possa nos transferir a tecnologia, será do Estado, será do setor privado, mesmo sendo do setor privado argentino. Então, evitamos assim qualquer fuga de divisas da América do Sul. Inclusive, temos que começar a planejar esses tópicos importantes, integrando-nos, unindo-nos e pensando nos nossos povos. Irmãos e irmãs, está em debate permanente à questão da migração, temos que estar, como já propusemos, a cidadania sul-americana, cidadãos sul-americanos, como cidadãos universais. Temos que construir pontes de integração e não muros de exclusão, porque, finalmente, somos uma grande família, uma família sul-americana, família do que vive no planeta Terra. e gostaríamos de passar para a história, não como da... Ou seja, como povo do mundo, como cidadãos sul-americanos, com políticas de integração em toda a nossa região e em todo o mundo. Aproveito essa oportunidade, estando talvez de contrabando no Uruguai, em 1930, o Uruguai foi o primeiro campeonato mundial, ou seja, ganhou o primeiro campeonato mundial, nós nos parabenizamos o Uruguai como bolivianos e há 100 anos dessa Copa do Mundo do Futebol, gostaríamos de pensar em 2030, Argentina, Uruguai, Brasil, e alguns países também. E temos a obrigação de acompanhar as nossas federações de futebol, as nossas confederações para garantir que há 100 anos dessa Copa do Mundo, que a sede dessa Copa seja Uruguai, Argentina, algum dos nossos países, e com todo respeito, queríamos também acompanhar com dois ou três departamentos como subsede. vai ser difícil que um país possa garantir, podemos nos juntar para garantir que esse campeonato mundial de futebol há 100 anos daquele campeonato seja entre nós, seja sediado por nós. Também gostaria de... Alguns nós torcemos pelo River, outros, pensando na Argentina, o campeão do futebol agora mundial, então, bom, nós todos gostamos de futebol na América do Sul, então, presidente Macri, eu quero mandar uma saudação especial pelo River, pelo River, então, quando há eventos internacionais, intercontinentais, ou seja, o fato de poder nos apoiar e apoiar as nossas equipes, isso seria muito bom. Também, presidente Tabaré, muito obrigado pelas suas intervenções, desde o início que eu participei, desde o primeiro momento que eu participei do seu plano de gestão, eu aprendi muito. Estas reuniões sempre são uma grande... me ensinam muito. Irmão Temer, em sua última reunião, na participação, com o participante do Mercosul, desejo muito sucesso em sua próxima gestão, quem sabe, devo dizer com muita sinceridade, talvez nesse tipo de eventos nós somos iguais na parte ideológica, programática, mas por cima disso, somos irmãos, somos amigos, irmãos sul-americanos, nossos cargos são emprestados. Por enquanto, neste momento, podemos ter certas diferenças nesse tipo de reunião, mas termina a gestão, nós vamos começar outras coisas, então, vamos nos encontrar como irmãos. muitas vezes, estamos enfrentados pelos nossos modelos, mas, no final das contas, somos uma grande família, grande família de ex-presidentes, por isso, o irmão Temer gostaria de, como sempre, manter a nossa amizade, sendo presidente ou não, a nossa tarefa é essa. Muito obrigado por nos acompanhar, e esperamos, então, que continuemos sendo grandes amigos, porque a nossa... agradecemos as palavras do senhor presidente da Bolívia, e passamos a palavra ao senhor ministro de Relações Exteriores da República do Chile, Sr. Presidente da República Oriental do Uruguai, Sua Excelência, Sr. Tabaré Vázquez, Srs. Presidentes dos Estados Partes, parceiros do Mercosul, Srs. Ministros de Relações Exteriores, autoridades e convidados especiais. Em nome do presidente Sebastián Pinheira, agradeço ao presidente Vázquez pela organização dessa cúpula, parabenizando-o pela condução da presidência pro-têmpore do Mercosul e pelo trabalho do seu país. Em nome do presidente Pinheira, também agradeço o aporte substancial do presidente Temer, desejando também muito sucesso ao presidente Macri nessa nova fase, que cumprirá junto à presidência do Mercosul, que é um órgão relevante para a política externa do Chile, que trata de seus assuntos regionais como sendo prioridade. Temos trabalhado intensamente elaborando agendas comuns entre as instâncias de integração regional e relações bilaterais. Acreditamos que o desenvolvimento é alcançável somente através de esforços comuns, onde a integração e cooperação são ferramentas-chave. O meu país tem o prazer de continuar avançando na adoção de tudo o que constitui o acervo normativo do Mercosul. Acredito que, através de esforços regionais como este, seguiremos avançando e aprofundando a proteção dos direitos fundamentais a respeito de nossos valores democráticos. Devemos, assim, continuar dialogando e trabalhando para que não mais sejamos testemunhas de retrocessos em nossas regiões. Os países do Mercosul, tanto os estados de parte como os associados, têm seguido diferentes modelos de desenvolvimento e de inserção internacional. Reconhecemos e valorizamos as diferenças. Não obstante, ao lado dessas diferenças que nos enriquecem, compartilhamos uma visão sobre o que queremos para a América do Sul. um desenvolvimento sustentável e inclusivo para todos os países da região. Este objetivo convoca a todos os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul, nos motiva a tornar efetiva nossas atividades dentre os diferentes blocos para tal. Um roteiro estabeleceu as linhas de trabalho a saber, facilitação do comércio, apoio às pequenas e médias empresas, identificação das cadeias de valor e temos avançado na implementação deste roteiro e o compromisso do Mercosul e da Aliança do Pacífico em favor do livre comércio e da integração regional tem se consolidado. Assim sendo, os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul têm conseguido não somente estreitar suas relações, criando oportunidades de crescimento, mas também trazer sinais de integração dentro de um contexto onde há uma indubitável incerteza global. Isso nos leva a empreender novas iniciativas e nos comprometermos com iniciativas como o corredor rodoviário entre o Brasil e o Chile, onde seu estabelecimento mostra a convergência entre Mercosul e a Aliança do Pacífico. Os acordos de livre comércio assinados entre nós, Uruguai, Argentina e Brasil, mostram o nosso desejo de avançar em termos de comércio de termos de comércio. Normas e acordos que datam dos anos 90. E esses acordos têm ido além, pois modernizam as relações comerciais com cada um deles, trazendo novas disciplinas e temas próprios à agenda comercial do século XXI, como a facilitação comercial, comércio eletrônico, telecomunicação, comércio e serviços e normas ambientais. Esperamos, portanto, que tais acordos entrem prontamente em vigor para que nossas economias possam se beneficiar desses mecanismos, sobretudo as pequenas e médias empresas, através do comércio liberal e também de investimentos no turismo. A partir da LACE nº 35 e somando os esforços realizados a partir dos acordos assinados entre nossos países, desenvolvemos um clima de confiança mútua e recíproca entre nossos países. Essa aproximação pelo Mercosul estimula as empresas chilenas que optam por sua presença física, assegurando, assim, um maior alcance regional. A prova disso é que 49% dos capitais investidos no exterior pelas empresas chilenas, que equivalem a 60 bilhões de dólares, está concentrado nos países do Mercosul. Temos, portanto, grandes desafios como região. não nos propusemos metas fáceis, pois sabemos que tudo tem que caminhar com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos cidadãos, ou seja, o sustentável e o inclusivo. Acreditamos firmemente que o diálogo entre países, através de mecanismos de integração, são fundamentais para o desenvolvimento, para o aprofundamento das democracias em termos de desigualdade social em nossos países. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos as palavras do senhor chanceler da República do Chile. E, a seguir, vamos ler simplesmente, porque acredito que estão todos informados, a relação de resoluções adotadas neste período, e a diretora de integração em Mercosul vai dar leitura, a senhora Valeria Sucasi. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. A continuação, vou mencionar as resoluções aprovadas nesta reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum. Em primeiro lugar, o acordo marco para a delincuencia organizada nacional no Mercosul, a emenda do protocolo de assistência jurídica mútua em assuntos criminais, o acordo sobre reconhecimento de títulos de grau superior do Mercosul, os programas de trabalho com atualização das decisões dos órgãos do Mercosul, o fundo para a convergência estrutural do Mercosul, a rescissão do projeto Pymes, exportadoras de bens de capital, chave em mão e serviços de engenharia, o órgão do Mercosul, o exercício 2019, do fundo FOSEM para o exercício 2019, a nova diretora administrativa do Mercosul, a designação dos árbitros permanentes de revisão, a decisão sobre tratados internacionais celebrados no âmbito do Mercosul, o memorando de cooperação entre o mercado comum do Sul e a Comissão Euroasiática, o procedimento para a subscrição de acordos em matéria de cooperação internacional no Mercosul, a extensão da execução do Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul-Faf, o uso de assinatura digital no âmbito institucional do Mercosul, o regulamento de funcionamento do intercâmbio de informação e segurança do Mercosul-SISME, o acordo de boas práticas regulatórias e coerência regulatória do Mercosul, o fundo para a convergência estrutural do Mercosul, no seu projeto de melhoramento do Departamento de São Pedro, no Paraguai, a decisão sobre políticas contra a violência de gênero no meio rural, a decisão sobre fomento do cooperativismo e associativismo na Recomendação sobre Política de Cuidado, bem como o comunicado dos presidentes do Mercosul e da Bolívia, do Mercosul, Bolívia, e a declaração dos Estados-partes do Mercosul e Estados-associados Chile, Colômbia, Equador e Peru sobre a situação da Nicarágua. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora. Estando presentes as delegações dos países irmãos, Colômbia, Equador e Peru, se quiserem fazer uso da palavra, com muito prazer, cedemos a mesmo. Peru, por favor. Peru, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhor chefe de Estado, senhores ministros das relações exteriores, senhores e senhores. Em primeiro lugar, quero transmitir a salvação do presidente da República do Peru, Vicarra, senhor Vicarra, e seus melhores desejos de sucesso para esta 53ª reunião do Mercosul. A integração regional na América Latina constitui um dos principais mecanismos para obter um desenvolvimento econômico e social. Por isso, a integração é um objetivo prioritário da nossa política exterior. Nesse sentido, somos cofundadores da comunidade andina e o mecanismo de integração mais antigo da região que faz 50 anos no próximo ano e a Aliança do Pacífico e atualmente exercemos a presidência para o tempo de ambos os processos. A nossa participação no Mercosul como Estado associado é um imperativo da política exterior que vai continuar dinamizando as economias nacionais e nos convertir em uma área cada vez mais próspera e desenvolvida. Em julho último, através da declaração presidencial de Porto Vallarta, como já mencionado por vários, foi estreitada a Aliança do Pacífico com o Mercosul ao definir um programa de ação com 13 anos de cooperação e atividades específicas. O Peru, na sua presidência pro tempore, instruiu os grupos técnicos da Aliança a tomar contato com as partes do Mercosul para poder implementar o programa de ação o mais breve possível e aproximar ambos os processos. em contato e coordenando o tema como agenda digital e encadamento produtivo e a agenda inclui facilitação do comércio, pymes, serviços e investimentos. O Peru tem a firme convicção de que os processos de integração devem constituir um movimento para acelerar o nosso desenvolvimento de forma integral, lutar contra a pobreza e aproveitar as melhores condições de acesso a outros mercados. O Mercosul é um mecanismo que vai além dos problemas econômicos e aprofunda os aspectos sociais da grande população sul-americana. A respeito a um tema que consideramos importante salientar é a adoção por parte da maioria dos Estados-membros e associados de um Pacto Mundial para a Migração que é ordenar e regulamentar na Conferência de Marrakech que estabelece um consenso global para reconhecer os direitos dos migrantes nos lugares de trânsito e destino e atingir maior consenso político para beneficiar as migrações. não podemos estar alíos à crise no incremento da crise venezuelana nos nossos países. Desde 2017 foi criado um permisso temporal de permanência para os cidadãos venezuelanos para que possam realizar atividades no Peru por um período de um ano. Se bem este é um remédio temporário para este fluxo migratório é necessário a coordenação política e social de todos os países da região. Por outro lado, acerca o protocolo de educação educativa e reconhecimento de títulos a nível primário e secundário básico entre as partes do Mercosul e os Estados Asociados tão importantes para os nossos estudantes e profissionais, estamos ultimando detalhes junto às autoridades peruanas para a sua adesão. Senhoras e senhores, senhor presidente, ao cumprimentar o governo da República Oriental do Uruguai pela sua pessoa pela Constituição e os contínuos avanços que se dão no processo de integração regional, permito expressar o meu reconhecimento pela organização desta reunião e agradecer a sua hospitalidade nesta bela cidade. Desejo também expressar a vontade do Peru de continuar trabalhando no aprofundamento deste processo de integração porque acreditamos na integração regional que é um mecanismo necessário para o bem-estar dos nossos povos. Finalmente, desejamos o maior sucesso à República Argentina como a nova presidência para o tempo deste histórico... Muito obrigado. Obrigado. Passamos a palavra à República do Equador. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor Taba presidente da República Oriental do Uruguai, presidente pro-têmpore do Mercado Comum do Sul e Estados parceiros, excelentíssimos senhores presidentes, senhoras e senhores, delegados dos estados membros e parceiros. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. O Equador, atendendo a gentil convocatória da presidência pro-têmpore para transmitir as saudações fraternas do presidente do Equador e de seu povo, uma vez que afirma a sua vocação integracionista e que prioriza impulsar a integração política, econômica e cultural em toda a região latino-americana. Promove também a consolidação de mecanismos de integração bilateral, regional, bilateral e o progresso do multilateralismo e mais que uma aspiração representam um mandato consagrado pela Constituição Política da República do Equador. Não seria possível começar a falar sem agradecer e felicitar a presidência pro-têmpore Uruguaia por sua liderança na condução dos trabalhos efetuados durante o seu mandato, além da organização das diferentes reuniões ministeriais das quais o Equador participou ativamente. A saúde e nacionalidades, patrimônio cultural, educação, justiça e direitos humanos, segurança e mobilidade humana, sempre buscando a consolidação do processo levado pelo Mercosul e o Equador como parceiro do Mercosul, considera importante evidenciar os diferentes temas que temos trabalhado ativamente a partir das reuniões técnicas realizadas pela presidência pro-têmpore, reiterando a importância do Acordo de Complementação Econômica de número 59, vigente desde 1º de janeiro de 2018, que permitiu a criação de uma zona de livre comércio Equador e esse mecanismo de integração, valorizando esforços para aproximar o Mercosul de outros mecanismos internacionais de cúnio econômico. O Equador tem participado da equipe de negociação conjunta em termos de medicamentos e medicamentos agradecendo particularmente as questões efetuadas pela presidência pro-têmpore pelo doutor Atabaré Vázquez, presidente da República Oriental do Uruguai e, dada a sua relevância, encoraja a próxima presidência pro-têmpore que é fundamental para fortalecer e melhorar as condições de acesso a preços acessíveis e adequados à população de nossas regiões. O Equador ratifica também seu apoio técnico e político a frente e também destaca a necessidade de consolidação dos mecanismos ligados aos direitos humanos na região, particularmente às instâncias relativas à garantia e promoção do cumprimento dos direitos humanos, respeito às mulheres, proteção frente à desigualdade das mulheres, principalmente afrodescendentes, indígenas e outros grupos vulneráveis, como é o caso específico das mulheres em situação de dificuldades e à meninas e meninos. e meninos que também enfrentam maiores riscos. Destaca também a importância de políticas públicas para pessoas com necessidades especiais, idosos e outros segmentos populacionais vulneráveis. Expressamos também nossa preocupação frente aos altos índices de violência de gênero contra as mulheres, que apesar dos esforços de nossos estados e organizações da sociedade civil, não deixam de aumentar em nossa sociedade. Situação essa que compromete a situação das mulheres em nossos espaços econômicos, políticos, culturais e em todos os âmbitos da vida. Destacamos também nosso comprometimento com a adoção de medidas necessárias para a prevenção e erradicação de diversos tipos de violência de gênero sofridas pelas mulheres e população LGBTI que tem necessidades específicas ligadas às suas necessidades. Ressaltamos a necessidade de tomarmos ações conjuntas frente às problemáticas ligadas às mulheres e dificuldades de mobilidade existentes em todas as regiões. E hoje, 18 de dezembro, onde comemoramos o Dia Internacional dos Migrantes, o Equador ratifica o seu comprometimento com a defesa dos direitos humanos, das pessoas que também estão em mobilidade, em deslocamento, e sabemos que, frente ao que se estabelece no Fórum Global das Migrações, necessitamos trabalhar velando pelos interesses e garantias para aquelas pessoas que muitas vezes foram obrigadas a deixarem seus territórios. Eu agradeço as duas reuniões técnicas sobre mobilidade humana organizadas em setembro e novembro passado, com o objetivo de trocar informações, critérios, conhecimentos, boas práticas e experiências, com vistas a harmonizar as respostas dos Estados frente aos fluxos migratórios que não são usuais e que estão ligados à população venezuelana na região. com relação ao âmbito educacional, temos o interesse de continuar trabalhando sobre a temática de projetos interculturais de fronteiras para a implementação de educação intercultural ao mesmo tempo que realize a troca de experiências com os países membros. Para terminar, o Equador deixa o seu apoio, expressa a constância do seu apoio ao trabalho que realizará a República Argentina na presidência protêmpora e do Mercosul e espera que tal gestão seja frutífera e que traga muitos benefícios aos países membros. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Nós acompanhamos ao vivo direto de Montevidéu, no Uruguai, a reunião de cúpula do Mercosul. O presidente Michel Temer participa desse encontro com os outros líderes do bloco. Em seu discurso, o presidente Michel Temer falou sobre três assuntos em linhas gerais. O primeiro ponto foi a democracia. O presidente Michel Temer defendeu que o Mercosul nos últimos dois anos retomou a democracia, os direitos humanos e o diálogo entre os países que formam o bloco. Outro tema foi a questão econômica. O presidente Michel Temer defendeu que os líderes do Mercosul buscaram a retomada do crescimento econômico com mais investimentos, geração de empregos e oportunidades de investimentos para todos, incluindo a integração regional. O terceiro ponto foi a questão da abertura comercial do Mercosul para o mundo, tanto em relação a países como Canadá, Marrocos, Líbano e Coreia do Sul em termos de acordos comerciais do Mercosul com estes países. E também de acordos comerciais com blocos econômicos como com a União Europeia. O presidente Michel Temer solicitou e falou para o presidente Maurício Macri que vai ser o presidente pró-têmpore do Mercosul nos próximos seis meses que acredita que neste período possa sim ocorrer a finalização de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Lembrando, o presidente Maurício Macri é o presidente da Argentina e nos próximos seis meses vai receber a presidência do Mercosul nesta cúpula do Mercosul em Montevideo, no Uruguai. É justamente o momento e aí nós temos imagens nas quais o presidente Maurício Macri está recebendo do presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, a presidência pró-templo do Mercosul. A gente lembra que esta presidência ela dura sempre seis meses e ela ocorre, a alternância dela ocorre a partir dos países e da ordem alfabética dos países. Depois do Uruguai viria a Venezuela como a Venezuela está suspensa do bloco desde o final de 2016. A Argentina assume a presidência do Mercosul e como o presidente Michel Temer disse, acredita que nestes próximos seis meses o Mercosul fará um acordo de livre comércio com a União Europeia. O Mercosul equivale hoje à quinta maior economia do mundo e se tornou importante não só para os países do bloco como para toda a política internacional. Marcada para esta terça-feira a 53ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul deve focar as negociações em temas já em andamento como a possibilidade de acordos com a União Europeia Canadá e Coreia também deve fortalecer tratativas em temas intra-bloco ou seja entre os países membro. Brasil Argentina Paraguai Uruguai e Venezuela são os países que formam o Mercosul mas a Venezuela está suspensa desde 2016 e não pode participar das reuniões do bloco Chile Peru Colômbia Equador Guiana e Suriname são estados associados Juntos os países do bloco têm um PIB o produto interno bruto de 2 trilhões 780 bilhões de dólares e somam um território de aproximadamente 12 milhões e 800 quilômetros quadrados cerca de três vezes a área da União Europeia A população total do bloco incluindo a da Venezuela é de 292 milhões de habitantes quase 4% da população mundial Segundo o Itamaraty durante a presidência do Uruguai o Brasil conseguiu junto com os demais sócios concluir a negociação em torno do protocolo de boas práticas regulatórias internacionais Também foi possível avançar no acordo para um novo regime aduaneiro de bagagem do Mercosul que aumenta o valor total de bens permitidos a viajantes Para o Ministério das Relações Exteriores esta edição da Cúpula do Mercosul conclui uma vitória dos quatro países de recuperação e resgate do bloco ao longo dos últimos dois anos Houve um movimento em relação a uma retomada dos valores originais fundacionais digamos assim do bloco que são em última análise integração econômica e integração comercial Será a última participação de Michel Temer no encontro do bloco que equivale hoje a quinta maior economia do mundo ao final da cúpula a presidência pro tempore do bloco será transmitida à Argentina Para este especialista o Mercosul é importante para a política internacional não só para os países membro e associados O bloco O bloco tem um desempenho histórico satisfatório na minha opinião Existem já intercâmbios comerciais financeiros investimentos diretos recíprocos consolidados na área Muitas empresas brasileiras dependem do Mercosul empresas argentinas dependem enormemente do mercado brasileiro e elas não têm interesse algum em retrocesso E nessa segunda-feira os chanceleres dos países do Mercosul realizaram em Montevideo uma reunião prévia ao encontro dos chefes de Estado que ocorreu que está ocorrendo nesta terça-feira Pelo lado do Brasil participou o ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira Além do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia que avançou nos últimos dois anos o ministro falou sobre uma parceria entre o Brasil e a Argentina na área nuclear que já tem 30 anos No primeiro dia de atividades em Montevideo os ministros de Relações Exteriores do Bloco participaram da reunião do Conselho do Mercado Comum O ministro brasileiro Aloysio Nunes falou na abertura do encontro e ressaltou que o Mercosul é hoje mais preparado e que conseguiu avançar nos últimos dois anos Aloysio Nunes citou outro avanço que foi a revisão parcial da tarifa externa comum em 49 produtos o que representa aproximadamente 158 milhões de dólares em importação do Mercosul Ele deu ainda o exemplo de negociações com o Canadá e com a Singapura o que vai aproximar o Brasil do que ele chamou de centro dinâmico do sudeste da Ásia Sobre a União Europeia Aloysio Nunes afirmou que os dois blocos estiveram muito perto de fechar um acordo resolvemos cerca de 12 dos 15 principais dossiês dessa negociação avançamos imensamente sobraram alguns temas que são um caroço duro e nesses temas o Mercosul fez um esforço muito grande nós todos os quatro países rompemos resistências que havia na nossa burocracia e muitos setores do empresariado para nos aproximarmos da proposta da União Europeia porque no nosso ponto de vista é um acordo vantajoso para nós assim como é vantajoso para eles é claro que é um acordo desequilibrado uma vez que eles terão pleno acesso ao nosso mercado e para os seus produtos industriais e nós teremos um acesso limitado ao mercado europeu dos nossos produtos agrícolas nós somos grandes exportadores de produtos agrícolas nós todos do Mercosul mas nós concordamos com isso compreendemos a situação o protecionismo agrícola é muito forte em muitos países da Europa mas nós vimos que no médio e longo prazo era importante para o Brasil se associar ao União Europeia ao final da reunião foi assinado um acordo entre o Mercosul e a União Econômica Eurasiática que reúne Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão e Armênia esses dois blocos juntos equivalem a 6,5% do PIB mundial um acordo que vai permitir a melhoria em termos de intercâmbio uma diversificação de mercados e produtos de exportação também foi assinada a declaração entre Brasil e Argentina na área de energia nuclear já existe um programa de cooperação nuclear nessa área há 30 anos mas agora será reforçado para o desenvolvimento de produtos esse documento que nós assinamos é uma comemoração dos 30 anos e também um modo de descortinarmos o desenvolvimento desse trabalho conjunto no sentido de criarmos produtos que possam abastecer a indústria nuclear que possam servir por exemplo para tratamento de saúde os isótopos nucleares enfim uma série de produtos que serão agora resultado de uma atividade digamos industrial e empresarial esse é o título do documento desta cooperação ouvimos agora o ministro das relações exteriores aluísio nunes ferreira ele falou um pouco sobre esta parceria entre brasil e argentina ela começou lá em 1988 quando foi assinado esse tratado ligado a energia nuclear e lembrando que brasil e argentina são os dois países com maior economia no mercosul a matéria que nós mostramos revela que se for considerado esses países brasil argentina uruguai e paraguai o mercosul seria a quinta economia do mundo depois de estados unidos china alemanha e japão com um PIB de quase 2 trilhões e 800 bilhões de dólares os dois países brasil e argentina também são parceiros comerciais tradicionais a argentina tem no brasil o seu maior parceiro comercial no mundo e o brasil tem na argentina o seu terceiro maior parceiro comercial no mundo as cadeias produtivas desses dois países também são totalmente interligadas por exemplo agora nós estamos vendo aí retomando a imagem da foto oficial que ocorreu mais cedo lá na sede do mercosul em montevideo no uruguai esses são os chefes de estado os presidentes dos países que são os países membros permanentes do mercosul brasil argentina paraguai uruguai a bolívia como nós dissemos aqui antes ela está num processo de adesão desde o fim de 2015 esta adesão ainda precisa ser ratificada pelos congressos brasileiro e paraguai como eu estava falando brasil e argentina são parceiros comerciais tem as suas cadeias produtivas interligadas um exemplo é que o brasil exporta para a argentina 70% de todos os veículos de todas as exportações de veículos globais do brasil para o mundo é importante também salientar que esta foi a última participação do presidente michel temer em encontros internacionais é a despedida do presidente michel temer já que no dia 1º de janeiro do ano que vem em 2019 o presidente eleito jair bolsonaro assume a presidência do brasil e passará a representar o país em encontros internacionais por conta disso o presidente do uruguai tabaré vasquez o presidente da argentina maurício macri se despediram do presidente michel temer elogiaram o trabalho do brasil e do presidente michel temer nesses últimos dois anos à frente do mercosul já que todos consideram que foi um período muito produtivo para o mercosul quando foi retomada a integração do bloco e princípios que estão na origem do mercosul e norteiam o mercado comum do sul desde a sua origem como a democracia os direitos humanos o livre comércio e também essa questão da abertura do mercosul para o mundo agora temos a imagem do presidente mais cedo quando ele chegou à sede do mercosul no uruguai esse palácio é um palácio centenário em montevideo na capital uruguaia o presidente michel temer é recebido pelo presidente do uruguai tabaré vasquez nesse momento foi tocado o hino nacional tabaré vasquez recebeu os chefes de estado em pequenas cerimônias como essa na entrada do palácio do mercosul na sede do mercosul na capital uruguaia antes do presidente michel temer por exemplo chegou o presidente da argentina maurício macri lembrando que a presidência pró-tempore do mercosul já foi transmitida do uruguai para a argentina essa presidência pró-tempore ela é de seis meses ou seja nos próximos seis meses a argentina vai presidir o mercosul e todos esses trabalhos que estão sendo feitos no interior do bloco econômico aí temos também o hino nacional naquele momento foi tocado quando da chegada do presidente michel temer a sede do mercosul em montevideo na capital uruguaia o presidente michel temer foi recebido pelo presidente do uruguai o chefe de estado tabaré vasques e como nós estávamos dizendo a argentina então vai presidir o mercosul nesses próximos seis meses e agora vamos voltar ao vivo a montevideo repórter daniele popov acompanha essa reunião de cúpula vamos conversar com ela oi daniele boa tarde oi paulo boa tarde para você boa tarde a todos bom acabou neste instante aqui no edifício sede do mercosul a reunião plenária com os chefes de estado e associados do mercosul houve essa transmissão da presidência pro tempore do uruguai para a argentina como você citou aí né paulo mas vamos falar um pouquinho sobre como foi a abertura da reunião plenária o presidente do uruguai tabaré vasques que ocupa que ocupava a presidência pro tempore ele abriu esse encontro e fez um breve relato desses avanços no mercosul e ele fez também uma saudação ao presidente michel temer perdão uma saudação ao presidente michel temer porque este foi esta foi a última vez que temer participou do mercosul como presidente bom ele também recebeu essa saudação do presidente da argentina da argentina maurício macri que falou na sequência após o uruguai e no discurso michel temer afirmou que o mercosul é hoje muito diferente do que encontrou há dois anos e meio e que foi possível resgatar essa vocação original do bloco para o livre comércio para a defesa dos direitos humanos e da democracia michel temer disse ainda que o mercosul novamente está voltado para o crescimento das economias dos países que fazem parte do bloco da geração de emprego nesses países da criação de oportunidade para todos e que o bloco está no rumo certo nós devolvemos na verdade direção ao mercosul nos últimos tempos recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias da geração de empregos em nossos países da criação de oportunidades para todos afinal recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores e eu começo pelo plano econômico porque nós afinal respondemos sempre com mais comércio e mais investimentos respondemos com mais integração que é exatamente nisso que nós acreditamos e convenhamos que não vai nestas afirmações nenhum exagero retórico trata-se de reconhecimento puro e simples de uma realidade que nós vivenciamos porque juntos nós soubemos traduzir nossos compromissos com a abertura e a responsabilidade em avanços concretos sempre naturalmente na escuta atenta atentíssima dos diferentes segmentos de nossas sociedades E aí o presidente Michel Temer disse que no Brasil toda a política pública deve levar em conta uma aliança latino-americana de nações. Falou aí sobre o avanço dessas negociações com vários países, tanto intrabloco e também com outros países fora do Mercosul. Sobre a União Europeia, Michel Temer disse no discurso que acredita que será possível um avanço nessas negociações a partir da presidência protempore da Argentina, que começou agora com essa transferência aí no final da reunião de cúpula. Logo após a plenária, Paulo, o presidente Michel Temer saiu, falou rapidamente com a imprensa, não chegou a falar nem dois minutinhos e ele reforçou esse avanço que foi feito nos últimos dois anos e meio em que ele esteve à frente da presidência do Brasil. Em seguida, ele seguiu, nós tivemos uma informação de que ele está neste momento numa reunião bilateral com o Paraguai. Paulo, a gente volta com você. Muito obrigado pelas informações, Daniela, e bom trabalho aí em Montevideo, no Uruguai. E nós voltamos a qualquer momento em nossa programação com mais informações sobre a participação do presidente Michel Temer na cúpula do Mercosul, no Uruguai. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.